Olá meus amigos como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Hoje vamos falar sobre uma das árvores de sombra mais conhecidas e populares no mundo. Uma das principais razões vem do colorido intenso de suas flores. Estamos falando do Flamboyant, também conhecido como Acácia rubra, flor do paraíso, pó rosa, árvore flamejante. É uma árvore tropical que pode chegar até 12 metros de altura, sua origem é da África Madagascar. O seu nome Flamboyant, cujo nome científico é de Delonix regia raf, tem origem francesa e significa flamejante. Inspirado nas belas flores que surgem na primavera e no verão. Grandes flores que se apresentam na cor vermelho, alaranjado e amarelo, que chegam a cobrir toda a copa da árvore. O Brasil recebeu as primeiras mudas no século XIX, durante o reinado de Dom João VI. É possível encontrar no Brasil uma variedade que produz somente flores amarelas, de nome Flavida. Ao passear em parques, praças ou jardins, observe que a Flamboyant apresenta troncos espessos e muito fortes. Então, caso você tenha interesse em plantar uma árvore, observe que é necessário espaço disponível para crescer, sem danificar estruturas como calçadas, casas e tubulação no entorno. Dá preferência a plantar em local com boa drenagem e a pleno sol. Os frutos do Flamboyant se apresentam como vagens compridas, que podem chegar a 60 centímetros de comprimento. A árvore Flamboyant não se destaca apenas pela florada vermelho rubi. Ela também é admirada como árvore medicinal. Essa árvore, parente do pau-brasil, tem comprovação científica para quatro benefícios medicinais. Sua casca, frutos, flores e sementes são utilizados como antioxidante, antibactericida, contra dores fortes e inflamações. E além de tudo isso, suas flores de cores quentes produzem néctar, que serve de alimento para borboletas, abelhas e pássaros. Amigos, se você é um dos que aguardam ansiosamente pela floração do Flamboyant, assim como eu, não perca a oportunidade de admirá-la, tirar muitas fotos e até quem sabe, preparar belíssimos arranjos e quebanas. Esperando que essas flores exuberantes poderão ser apreciadas até dezembro. Agora trago uma curiosidade, você sabia que a Flamboyant é a árvore símbolo de Brasília? Nesse período do ano, você vai poder conferir em Brasília longas avenidas com flamboyants exuberantes, assim como em praças e jardins. Amigos, eu vou ficando por aqui, se você gostou, por favor curta, comente e compartilhe. Até a próxima, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí